2 a 1, jogo no Canindé. Aqui o Náutico chega, passe pro Geilson, tá dentro da área, bateu pro gol! Gol! Bruno Meneghel pro Náutico! Com um minuto do segundo tempo, o Bruno Meneghel volta a fazer a festa do torcedor Alvirubro aqui no estádio da Ilha do Retiro. Olha a jogada, Jeff Silva, pro Geilson, bateu cruzado, o Bruno Meneghel apareceu no meio do caminho, nessa hora, nesse momento aí, tocou nela e ela foi pro gol, é o primeiro do jogo, o primeiro do Náutico, o Bruno Meneghel faz Náutico 1, esporte 0, Álvaro Filho. Com toda a pinta ele tá impedido, né, o Bruno Meneghel, ele tem estrela, tava no lugar certo, embora fora de posição. A informação do Celso Tomás, que correu lá pra área e o Geilson, Marcelinho, pra cobrança da falta, bateu! Gol do esporte! O Romerito correu, colocou a bola no meio e a festa do torcedor Rubro Negro com um gol de empate. Uma jogada do Marcelinho na cobrança de falta, olha só, muita gente na frente do Bruno. olha de novo o lance, pra tirar a dúvida de quem foi o gol, o Romerito tocou sim na bola. Gol do Romerito! Um pro esporte, um também pro Náutico, 26 minutos do segundo tempo, Álvaro Filho.